Salve galera, aqui quem fala é o BR Um videozinho de dicas e estratégias de Recon de como eu jogo E como eu me saio bem nas partidas Eu gosto de equipar bastante um Recon com o Legionário Porque se tiver muito faqueiro na partida eu pego Ou um Recon sem armadura nenhuma Para você ficar invisível no mapa As armas que eu gosto, que eu utilizo bastante nas partidas São a Branson Com o último bico, último punho Bota uma camuflagem assim Eu gosto de colocar uma mina Ou uma granada de sinal que desativa os aparelhos Não gosto de usar nenhuma dessas outras granadas No Recon E é isso aí, vamos lá para o vídeo Para me começar as dicas Vamos lá Põe um livro para todos aqui Eu estou gostando bastante de jogar livro para todos Até porque não tem muito LGR Quem você pegar você sai matando Eu gosto de jogar mais livro para todos Batalha de equipe tem muito LGR Os caras apelam muito Até que no livro para todos também tem Mas não é tanto não, tanto Vamos lá E sempre eu aconselho você ficar longe O pau está comendo você fica longe Vou começar de rir com um amigo O pau está comendo você fica longe Sempre estressando para pegar os caras pelas costas Olha Ele vai passar Passou Aí você pega isso Olha o outro Pesado Passou Sempre se movimentando Pegou Se esconde Isso Tem bastante cara na partida Aqui Estreifou Opa E retiro para cacete Pegou pelas costas Pronto Esse mesmo carrega Opa Tem um carinha aqui Não bate de frente Que é pesado Errou os tiros Pegou Se esconde Estreifando Passou Opa Pegou Se esconde Deixa o pau com ele Já viu que vocês estão aqui Se esconde Opa Não cai Aqui Pesado Vai esconder Faqueiro Peguei Beleza Sempre estreifando Atrás de alguma coisa Lá vem outra aqui Opa É um pesado Peguei Beleza Aqui já está manjado Vamos correr para o outro lado Tem um carinha aí Que está matando Para caramba Sempre estreifando Não vai para o meio Do mapa Sempre um Aqui Escondido Peguei um Volta Carrega Se esconde Sempre no movimentamento Isso Carrega Sempre no movimentamento Isso Peguei Peguei os dois Beleza Opa Lá vem o cara aqui Uh Me pegou Cara Mas vamos lá 11 barra 1 Sempre no movimentamento Ô Pesado Bugou Bugou Ai meu Deus Pegou ainda Caraca Sempre no movimentamento Lá vem o carinha aqui Você deixa ele passar Opa Caraca Não se esconde Sempre no movimentamento Lá vem o carinha aqui Estreifando Caraca Sempre estreifando Despesado Putz 12 barra 3 Tá bonzinho Vamos lá Sempre o mais distante possível Voltou o carinha Vamos ver se nós conseguimos pegar isso aqui Pelas caixas HS Beleza Estamos liderando Deu não Corre Azedou o carro Corre Fica parado Opa Roupa na minha frag Véi Pega aquela Líder Beleza Beleza Corre Esconde Volta Tem um carinha aqui Beleza Cai Vai continuar Beleza Agora azedou Tem muito cara Sempre no movimentamento Vocês estão vendo Que no livre Não tem muito LGR Dá pra jogar de boa Ó Ó Vem um carinha aqui Você estrafe E pega ele Sempre no movimentamento Outro Pesado Na boca Não pauta comendo lá Você se esconde Sempre na tranquilidade Se escondendo Tá vendo que tem bastante pesado aqui Mas os caras não usam LGR não Olha o carinha aqui Opa Lá vem ele Uh Me levou 20 barra 4 Vamos lá Estamos liderando Ó A fragzinha ali Mira Consegui escapar Puts Tá correndo Mais do que Na boca Toma seu merda E o carinha aqui Aí tenta me pegar na faca Porra Ó Nasceu Pegar uma fragzinha Levou Beleza Esconde Nunca troca Com Opa Levou Putz Nem vi Esse cara Véi Ó Vamos ver Se nós pegamos Aqueles dois Sempre estraifando Atrás de alguma coisa Beleza Você viu que eles não usaram É isso aqui É isso aqui Ele gosta Beleza Sempre abrançam Opa Agora azedou Tem muito cara Não levei Levei Agora azedou o carro Falta duas Quilzinhas Uma Se esconde Se esconde Para todos Para todos Não tem muito LGR Espero que tenham gostado Desse vídeo Curta Dê um like Compartilhe com os amigos E Tamo junto E fui Tchau